Hoje os desafios estão de volta, hoje finalmente teremos uma revanche digna, uma revanche devastadora. Eu irei desafiar novamente meu arco inimigo, meu grande rival, Nicolino, para o desafio de quem adivinha a fruta no Bloxfruits. E hoje queria perguntar para você, caro senhor, estás preparado, Nicolino? Eu sempre estive, eu vejo que você me copia, calma aí, é que eu estou com outro haki, volta na conversa, volta na conversa. Ah, esse daqui muda, calma aí, calma aí, calma aí, só para não sair como errado. Então, é que eu peguei o haki branco só por causa da Ioro. Ó, tome, he he he. É? Então coloca esse aqui, se é assim então, já que você quer brincar, coloca esse aqui. Ó, é que eu ainda estou indo atrás de todos os haki, falta pouco para mim. Coloca esse aqui. Falta pouco. Ué, esse aí é o colorido? Ah, não, é o... É o rosa. Ah, calma aí, eu acho que eu tenho não, na verdade, né? Botando assunto, botando assunto, o que você quer comigo, rapaz? Eu vim para lhe desafiar. Desafiar em quê? Quem adivinha a fruta? Ai, 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 só tem um probleminha. É para eu escolher a fruta ou para eu girar e tentar adivinhar a fruta? Não, a gente vai escolher igual a gente sempre fez. Cara, eu estava pensando, imagina se a gente tentar desafiar a espada? Impossível. Se algum dia vocês quiserem, comentem aí. Mas bom, Nicolas, o negócio é o seguinte, eu vou girar porque eu vou pensar na fruta que eu vou girar. Então, vai ser isso. É, eu não consigo, então eu só vou pensar aqui na minha. Tá. Calma aí, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma-se, calma-se, calma-se. Não crie esses pânicos. Lembrando, explicando para rapaziada, o negócio é o seguinte. A gente não pode fazer a mesma pergunta um para o outro e a gente só pode responder com sim ou não. Ou seja, o Nicolas vai perguntar, tipo, é... Ela é amarela? Não. Ela é rosa? Não. Entendeu? Então, é perguntas assim. E não pode ser perguntas, tipo, tão direta. Por exemplo, é Loguia? Essa é a pergunta proibida. Tipo, não pode perguntar, tipo, se é Zoan, Loguia ou Paramessia. Essa pergunta não pode fazer. Bom, Nicolas, como eu sou um cavaleiro, pode começar. Vamos lá. A sua fruta, ela voa? Pode fazer uma pergunta repetida? Se você fizer a mesma, eu faço a mesma também? Não, tipo, eu não posso falar assim. Ela voa, mas eu posso falar assim. Ela se locomove pelo ar, entendeu? Entendi. Mas a minha não voa. Tá, só não voa. Beleza. A sua fruta, ela se transforma? Não. Ok. A fruta não se transforma. A sua fruta, ela tem algum tipo de locomoção? Ela tem a tecla F. Tá, 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 já vale, já vale, já vale, já vale. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não se transforma. Ok. Ok, 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 ok. O que eu posso perguntar para ser interessante? Minha, 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 minha. Ah, lembrando que também não pode perguntar a questão de valor, tipo, ah, ela é mais cara que tanto. Eu posso fazer perguntas relacionadas ao anime? Pode, aí você pode usar a sua criatividade. Vamos lá, Nicolas, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta inovadora. Ah, pode fazer. Por exemplo, você sabe que a Fênix mexe ali, quando você pega a fruta na mão, mexe a caldinha, né? Sim. A String mexe as perninhas, né? Que dá, tipo, como se fosse uma aranha, né? Isso. A sua fruta, ela se mexe? Não. Não, então já eliminei um monte. Ó, a sua fruta, é porque eu já estou com palpeito em uma, então vou formar minha pergunta. O usuário da sua fruta já assolou o Zoro e o Luffy e mandou eles para lugares diferentes? Não. Aí, eu pensei que era. Não, não é o Bartolomeu Cuma, não é pau, não. Tá, só a vez. Ah, ok. Então, nossa, pior que eu não estou com todas as frutas. Tá, mas não é leopardo porque mexe? Não é a Dragon, não é a Soul, não é a Venom, não é a Shadow, não é a Gravidade, não é a String. Não é nenhuma mítica. Tem também a da fumaça, que ela não se mexe, mas ela tem o efeito, é diferente, isso daí de fato, mas a sua fruta não se mexe. Ok. Ok, Nicolas, a sua fruta, ela tem despertar? Não. Não tem despertar? Não tem. Eu acho que eu fiz uma boa pergunta, hein? É, fez mesmo. Caraca, agora eu tô muito na dúvida da sua. Ó, temos quilo, giro, corte, mola. Ai. Bombe, fumaça, espinho, acho que não foi uma boa pergunta não. Falcão, revive. A sua fruta, ela não suja efeito na fruta borracha? Não. Ué. Ela não suja efeito no caso, né? Ela não... Ela faz efeito na borracha? Tá, entendi. É, faz efeito. Nossa, agora me compliquei. Ah, tá. Então, deixa eu pensar. Ela não tem V2, ou seja, é uma das frutas mais baratinhas que tem. Ela não se transforma. Então, pode ser quilo, corte, giro, mola, bomba, fumaça, espinho, chama. A falcão transforma? Não, não transforma. Gelo, mas tem despertar. A flame tem despertar. A areia tem despertar. Revive. Ah, tá. A partir da Buda, não pode ser. Mas a Buda se transforma. Então, pode ser terremoto, dor, magma, barrier. Tá. Vou fazer uma outra pergunta. Sua vez, vai. Manda. A sua fruta, ela tem um formato que não seja quadrado, como, por exemplo, a areia? Como assim, que não seja quadrado, tipo... Tipo, assim, ela, por exemplo, ela pode ser igual a Revive, que é tipo um triângulo meio estranho. A estrela, a Light, que é uma estrela. Tá. Ela é uma fruta, pode ser, normal. Ela é com os comuns, no caso. Ok, ok. Deixa eu ver aqui. Mano, não é possível que tu vai... Ah, pra te dar uma ajuda. Vamos pular, já que você não sabe. É... A sombra. Pense ela sem as asas. Ela é padrão. É mais ou menos nesse estilo, deu pra entender? A Shadow, você tá falando? Aham, isso. Tá. Eu tô tentando ajudar também. Cara, ai... Tem um F, não é uma locomo... No caso, não voa. A locomoção dela é um F, ou é teletransporte, ou... Cara... O Miklo nem lembrou o que ele perguntou. Eu lembro, só que, no caso, eu tô indo muito por esse do F. Ó, eu pensei que era o... É... A Rumble. Só que a Rumble não tem... Não suja efeito na... Na borracha. Ah, eu pensei que era a pata. A pata também não é. Porque os dois estão no teletransporte. Ai, a chama voa. Ó... Uh, tem... Ó... Tem... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Beleza, beleza. Ai... Se eu não me engano, é... 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 Ai, como é que eu falo? Ai, como é que eu falo? Calma aí, calma aí. Não. Aí... O... Que é os carinha lá que é o... No caso, seria o Barba Branca, o... Shanks e que acham que também o... E o Unko. E o Unko, isso daí. Ah. É... É... Usuário da fruta é o Unko? O Unko? Nossa, agora você me pegou. Nem eu sei. Caraca, ficou difícil. Eu tava sabendo escrever, só que eu não lembrava como se falava. É. Ele é. Tá. Então... Nossa, eu já... Acho que eu já sei quem é. Lembrando, você fizer uma tentativa... Uma... Uma tentativa. Tá. Ah, ok. É... Você fica duas rodadas. Ah... A sua fruta, ela tem a cor branca na fruta? Ela tem a cor branca na fruta? Na frutazinha? Não. Não, ela não tem, tá? Ai... Eu... Ai, calma aí, calma aí, calma aí. Tá, não voa. Eu encontro... Não pode ser... Raidou ou não... Tá, pode ser assim... Ah, vou chutar, vou chutar. Vou também te dar uma ajuda, caso é. É o Barba Negra? Não. Ué? A fruta não tem branco. Cara... A sua fruta faz Kabum? Kabum... Não. Ué? A fruta... A fruta, ela tem o cabinho dela, a parte de cima, é verde? O talinho? É. Mano... Coloque um é, mais ou menos, aí. Tô tentando te ajudar. Um é, mais ou menos? É verde. Já deu uma ajuda. Se eu falar mais, vai ser muita ajuda. Você tem outra, né? Duas perguntas? É, não. Eu já fiz as duas, já fiz as duas. Calma aí, calma aí. Ó. Kaido não pode ser, porque ele voa. Big Mom não pode ser, porque também voa. O Shanks não tem fruta. O Barba Negra... Que eu saiba, não tem voo nem nada. Tem F? Não tem. O Luffy, que eu saiba, ainda não é o Incondor. Ah, o Incondor, o Incondor, sei lá. Já esqueci como é que fala de novo. Ah. Ah, vai ser isso. A sua fruta, o usuário da sua fruta, ele se estica? Sim. Ai, que porcaria, mano. Mano, eu só tenho um... Eu tô em dúvida entre duas coisas. Duas frutas. Só me... Só me diz uma... Ó, eu vou ser honesto com você. Eu vou, primeiro, vou pensar. E daí eu vou falar, olha, eu acho que essas duas frutas. Se você falar, não, não é nenhuma dessas duas frutas, aí eu vou chutar uma das duas, porque não é justo eu fazer isso com você, entendeu? Entendi. Ó, pelo que eu entendi, não é nenhuma mítica. E provavelmente também não é nenhuma lendária. Porque a maioria das lendárias, elas têm animação. A única que não tem animação é a Buda e a Terremoto. Mas as duas não têm o talinho verde. Agora, ela se parece um quadrado. E ela também, ela não tem V2. Ah, então agora eliminou. Eu ia falar que poderia talvez ser a Magma. Mas a Magma tem V2. Então, pensando dessa forma que ela parece um quadrado, que tipo, ela meio que parece um quadrado, ela não é a Magma, não é a barreira, pode ser a Borracha, não é a Love, não é a Light, não é a Diamond. Pode talvez ser a Revive. Não é a Dark, porque tem V2. Não é a Areia. Ela não tem branco, então não pode ser nenhuma. Ou ela pode ser a Fruta do Corte. Ou ela pode ser a Fruta do Giro. Ou ela pode ser ainda Aquilo. Ou pode ser a Dor. Eu, pelo eu te conhecer, eu ficaria entre a Dor e entre a Ressurreição. É uma das duas? Sim! Nossa. Ai, meu Deus do céu. Complicou. Mas, pelo fato de você falar que ela parece a Sombra, eu vou chutar na Dor. Acertou! Ah, moleque! O quê? Ah, tá, 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 tá. Você também poderia ter tirado antes, porque você perguntou se ela era totalmente quadrada e a Ressurreição não é. É, e a Ressurreição não te transforma, né? Yes! Nossa, mano, mas... Então, sabe por que tu errou a tua? Eu... Fábio, vai, vai, vai. Porque agora no One Piece existe o Zeiss e o Kou. E o Kou é imperador. Então, antes era a Big Mom, o Kaido, o Barba Branca e o Gold Roger. E agora os novos e o Kou é o Bang, o Luffy, o Titi e o Shanks. Ah, já saiu. É porque até o último que eu vi não tinha saído ainda. Então. E a Gomu Gomu, ela tem o F, que ele prende as duas mãos, assim, tipo, um em cada lugar e se joga. É, aí eu pensei por esse lado da locomoção. Foi o único que eu pensei diferente. Eu até pensei em chutar, mas já foi, né? Acho que temos um vitorioso, não é mesmo? É, por quase, por quase. Ai, Dom, mas como eu sou uma ótima pessoa, não vou te dar... Tô brincando. Tome, fique à vontade. E bom, gente... Acho que mais uma vez, quem foi o campeão fui eu. e, ah, se o Nicolas e vocês quiserem revanche, teremos.